Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Fates of Art aqui no canal do Aka Mais, que é um prazer ter vocês comigo. E galera, esse jogo aqui, como vocês podem ver, é um jogo das antigas, é um jogo... ele não é antigo, tá? Esse jogo, na verdade, é bem recente, ele foi lançado em março, se não me engano, deste ano de 2020. Só que ele copia aqueles RPGs das antigas, e ele traz alguns elementos que eu achei muito legal, e eu queria muito mostrar esse jogo pra vocês, tá, galera? Então vamos lá, deixa eu começar uma nova jogatina, vou começar um novo jogo aqui, deixa eu deletar esse personagem, só pra vocês entenderem o início da história, tá? O início é um pouco mais, como todo RPG, o início é um pouquinho mais amarrado, mas depois a história flui e é muito legal, galera, de verdade, tá? Deem uma chance pra esse jogo aqui, vamos lá. Vamos começar a nova jogatina, aqui eu posso escolher o... o... o Trent aqui, não o Trent, mas o jeito do meu personagem, né? Em particular, eu gosto muito desse aqui, ó, eu acho bem bacana, então, vou começar com ele mesmo. Eu gosto, enfim, né? Então eu cheguei aqui, tal... a academia, né? Cheguei aqui. Uma coisa que eu achei bem interessante desse jogo, ele... apesar de ser um RPG, ele é meio que em turno. As coisas só se movem quando eu movo também, sabe? Então isso parece meio que um roguelike também. Eu achei bem interessante isso, dá um toquezinho diferente de RPGs comuns, né? Vamos clicar aqui, então. E aqui tá a Valka, né? Que é minha irmã, e ela me dá oi, né? Fala, me dá saudações e, enfim, tá feliz ali de eu ter chegado. Aí ela fala, bom, eu tinha ouvido você juntar a academia, mas eu não acreditei até ver você atravessando aquela porta. Com o que fez você mudar a sua mente, né? Então, todas as escolhas aqui, o desenvolvedor deixou isso muito claro, todas as escolhas aqui, elas vão refletir em alguma coisa no futuro, tá? Então, a fazenda não é excitante o suficiente, eu estava preocupado com você, eu quero ir em uma aventura. Isso é onde você faz as coisas grandes, né? Você faz grandes coisas, é aqui que a gente faz. Então, eu gosto da... eu quero sair em uma aventura, e eu gosto do você, eu estava preocupado com você. Vamos colocar que eu estava preocupado? Então, ela dá uma risada ali, depois de algum tempo, ela sorri pra mim, ela fala, desculpa, eu não deveria rir, essa foi muito doce da sua parte, você está treinando sem tempo, etc, etc. O mestre arg, aliás, ela estava treinando sem tempo, né? Ficou sem tempo treinando, e o arg é um mestre de espadas, e em algumas semanas, com ele, você também provavelmente vai, enfim, vai ficar bom. Of any big badies, você não vai ter grandes preocupações comigo, basicamente isso. Falando nisso, vamos ver o arg, ele está escadas acima, etc. Então, basicamente, agora eu tenho que seguir ela, tá? Então, aqui está as mensagens, ele está explicando, eu tenho que seguir ela, olha só, galera. Se eu paro, o mundo para, tá vendo? Agora, eu cliquei nela sem querer. Agora, se eu ando, eu posso andar no WSD, e eu posso andar no mouse também, aí ela se movimenta também, o mundo se movimenta. Se eu paro, o mundo para, tá vendo? Achei bem legal essa dinâmica aqui, bem diferente do que nós estamos acostumados a ver, tá? Então, eu vou subir essa primeira parte que eu já fiz, galera. Então, eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, tá? Vamos falar com o arg aqui, perfeito. Ele vai ali, faz um movimento de performance ali, tal, não sei o que. E daí, dá uma olhada para mim, né? Com um sorriso, né? É importante isso. Ele está sorrindo, está sendo caloroso ali, né? Saudações, o Alcas falou de você para mim, me falou tudo de você. Permita eu introduzir, eu me introduzi, né? Eu sou Arrogast Mortifax. Sim, 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 a família real Mortifax. Mas está longe de ser relativa, etc. Está, tipo, o trono do rei está longe do meu clan. Está longe do meu clan. Eu não sei como falar isso melhor, mas é do clan, tá? Ele dá uma piscada ali, tal, não sei o que. E ele arremessa a espada dele no meio de um quadrado, lá no meio da sala, né? E fala, você pode me chamar de Arrog. Ele faz um gesto para a espada, ele faz assim, alguma coisa assim. Vamos ver o que você é feito. Vamos ver de o que você é feito, tá bom? Você sabe os caminhos da espada? Vou colocar aqui sim, só para eu não ter que fazer o treinamento aqui, galera. O treinamento, aparece um monte de alvo, daí eu tenho que bater nos alvos e tudo mais. Basicamente isso, né? Então, eu achei uma espada ali, né? Uma lâmina e eu vou pegar ela. Peguei, ela veio para cá. Agora, para eu usar a lâmina, basicamente eu clico no botão direito assim, tá vendo? Agora, ah, eu vou ter que fazer o treinamento de qualquer jeito. Ok, whatever. Ele vai, ele vai... Ele vai me dando saudações ali, né? Por eu estar fazendo o negócio. Ele vai falando e agora ele fala, ah, mais rápido. Caramba, passou. Passou de novo. E agora ele pede para eu seguir ele, para a gente tomar uma bebida de boas-vindas. Uma coisa assim. Eu acabei cortando o diálogo, mas é isso que ele fala. Vamos lá, let's go. Mais uma vez, galera. Eu acho muito legal esse sistema de que, se eu me mover, o mundo também se move. Então, eu vou falar com essa mulher aqui, que eu não me lembro quem é. Ah, uma estudante, né? Ela vai lá e pega uma bebida para mim e para ela. Ok? Deixa eu fechar aqui. Então, a bebida vem para cá. Vou clicar. Tomei a bebida. E ele fala, saudações, né? Argue, faz as canecas colidirem. E bem-vindo à academia. Nós vamos fazer você um guerreiro. Nós vamos fazer de você um guerreiro. Você vai ver. Beleza. Legal. Tranquilo. Aí vem a menininha ali, né? A irmã dele. Deixa eu esquecer o nome. Valka. Valka. Chega no corner. Ela dobra. Vira o corner. E enrola os olhos dela. É meio poético. É meio... Dá a sensação, às vezes, de você estar lendo um livro, sabe, galera? Até porque ele descreve certas coisas que me dá a sensação de verdade de você estar lendo um livro. Por exemplo, ela vira no corner, né? Vira no... No... No corner. Enfim. Enrola os olhos dela enquanto ela vê você no meio de um large gole, né? Num large gole. De um gole grande. Eu vejo o Argy está compartilhando as suas melhores habilidades. Já está compartilhando as suas melhores habilidades. Vamos. Sem... Sem... Sem dupes, né? Vamos ver o dupes, na verdade. O Mestre Slovo está pronto para te dar boas-vindas para a academia. Ah, uma vez, o Argy chama aquela atenção com uma gargalhada. Então, ele vira para o Teppon e fala. Vamos lá. Nós não podemos deixar o Mestre Slovo esperando. Então, beleza. Vamos lá. Vocês já vão entender quem é o Mestre Slovo. A produção simultânea não é meu forte, galera. Definitivamente não é. Vamos clicar aqui. Esse é o Mestre Slovo, né? Ah, o nosso mais novo recruta. O Mestre da academia te dá boas-vindas. Eu sou um homem velho, com um senso de vida, etc, etc, etc. Vamos pular essa parte aqui. Daí ele fala que eu vejo que você já adquiriu uma... Uma espada de treinamento que eles dão aqui, né? Isso é bom, porque tempos sombrios, né? Estão vindo e nós vamos precisar de guerreiros. É isso que ele fala. Isso é importante, né? Eu vou agora formalmente induzir você na academia. Em nome das irmãs, deusas e criadoras de Orte, eu apresento... Ai, be sick. Eu confesso que eu não sei o que é essa palavra. Azi Aluma, pra dar a sua vida e abençoar nosso novato. My Arcúria. My Arcúria. Também não sei o que ele quer dizer com isso. Luz da vida, né? Na verdade, fecho da vida, alguma coisa... Fecho da mente, perdão. Para iluminar o seu caminho. E Shao Molaq. A sombra, pra proteger você da morte... Da última morte, alguma coisa assim. Então, o Mestre Slova é violentamente interrompido por um barulho bem alto, né? Por uma quebra bem alta. Um barulho de quebra, um crash, uma batida. O chão treme e um chás aparece no chão, onde os tiles, os quadrados ali, começam a quebrar. Quebrar fora. Fora, sai uma escuridão púrpura que começa a expelir demônios. Eles vão clawing, eles vão com as garras, né? Subindo, pra todo mundo que tá perto. O Arc, ele tira sua espada e grita. Suas armas! E a Valka... A Valka... A Valka também pega o arco dela e grita, né? Protejam o Mestre Slovo! Então, é isso que acontece. E aqui começam as coisas mais interessantes, né? Lembrando que eu tô do lado do cara. Então, vamos tancar aqui pra ele, né? Coitado, o cara é um velho. Eu tô apertando botões errados aqui. Ainda bem que eles chegaram e fizeram tudo ali, né? Eu não consegui evoluir. Ah, também não morreu tudo. Perfeito. Agora eu consegui evoluir. Maravilhoso. Então, ele mostrou aqui que eu aumentei meu HP e minha vida. E minha mana. Ainda bem que eu cliquei aqui pra vocês verem o tanto que eu tinha. Com os demônios derrotados. E uma cara de pânico tá meio que espelhada na cara de todo mundo aqui no Hall, né? O Mestre Slovo parece ter sido mais afetado. E ele sussurra em medo. Eu pensei que já começou olhando pra Valk e pra Ark. Ele comanda. Eu pensei que nós tínhamos mais tempo pra nos preparar. Eu preciso pegar algumas coisas, né? Dos meus estudos. Ou terminar alguns dos meus estudos. Fete é você dobrar, você juntar. Uma coisa assim. Encontre na livraria. Eu vou explicar tudo lá. Vem conosco. Valka fala... Fala pegando a sua... Sua esliva. Ok? Perfeito? Vamos lá. Ele só por aqui, tá? Mas ninguém pode subir por ali. Só pra deixar claro. Isso aqui é legal, porque... Eu não sei se você reparou, mas a Valka e o Ark foram na frente. E o Mestre veio pra cá e ele para pra falar comigo, tá? Então... Como o seu passado... As you rush past... Com a sua pressa passada, é isso que ele tá falando aqui. O Mestre Slovo tá no meio do caminho das escadas, né? Tá na metade das escadas. Ele vira a sua cabeça, encontrando os olhos com os meus, né? Ele fala... Você! Valka... Você, né? Aí ele vai falar... Valka e a Horgas são nossos melhores lutadores. No momento, eu tenho que juntar algumas coisas que vão dar a eles um grande poder para parar o que está vindo. Eu sei que você não é experiente, mas você precisa fazer o que for pra ajudá-los. Eles são nossa única esperança. Maldição. Eu pensei que nós tínhamos mais tempos pra nos preparar. Um encontro na livraria. Eu vou explicar tudo. Eu vou explicar tudo. Então ele pega e ele grita isso, né? E subindo as escadas. Basicamente é isso que ele descreveu. Let's go, baby. Let's go. Além de tudo mais, né, galera? Isso aqui é um ótimo jogo para se treinar em inglês, de verdade. Eu estou vendo algumas palavras ali que às vezes estão me fugindo. O meu inglês não é tão ruim. Ok? Cheguei aqui na livraria. Vamos subir. Eu apertei o botão errado. Vamos subir a livraria. Repara na música, galera. Muito legal. E o gráfico, apesar de ser esse gráfico um pouco mais das antigas, ele ainda é muito bom. Se você antigamente pegasse um jogo com um gráfico desse, você ia ficar... Uau! Isso aqui é quase Donkey Kong Country 2 quando saiu. Donkey Kong 1 já saiu dando... Sendo uma revolução nos gráficos. O que está acontecendo? O ARG quebra o silêncio, né? Com a voz meio que tremendo. A sua maneira brincalhona foi substituída por uma determinação mais grave, né? E por que o Mestre Slovo está fora de si, né? Eu pensei... Eu deveria ir pegá-lo. Eu deveria ir com ele, alguma coisa assim. E se mais demônios aparecerem ou se caírem no solo, alguma coisa assim? Ou se passarem pelo solo? A Valkas está tão séria quanto o ARG. Responde para ele, né? Nós temos nossas ordens. Vocês dois ficam aqui e esperem para o Mestre Slovo. Eu penso que eu deveria ler alguma coisa sobre... Eu penso que eu já li alguma coisa sobre isso antes, né? Eu vou dar uma olhada no livro. Ela vai procurar o livro. Então, tá ok. Eu vou fazer o que, então? Vou ficar aqui de boa. Porque ela foi embora, né? A gente está aqui esperando. A gente chegou o Mestre Slovo. Não, um homem. Um homem qualquer, né? Um homem flanqueado por dois... Por dois cavaleiros. Aparece na livraria. As roupas deles parecem ser de... Um... 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 Um ciente assim, antigo, né? Mesmo assim, inegavelmente, de mais alta qualidade. Ele está vestindo... Não me interessa o que ele está vestindo. Um dos cavaleiros... Pega e introduz, né? Dá uma... Chega pra frente e introduz. O Duque Comersault Mortifax. Aparentemente, será que é o pai do ARG? O ARG fica de joelhos. Não, não é isso. Ele está meio que estupefado, assim. Alguma coisa assim. Mortifax. Ele claramente... Ele limpa a sua garganta e responde. Eu sou o ARG, um relativo distante do rei. Um parente distante do rei, né? Eu deveria estar traduzindo isso aqui dessa forma. E é um imenso prazer conhecê-lo. Duque Comersault. Você veio nos ajudar com os demônios? A boca do... 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 Do duque? Whatever. Ah, certamente... Jovem Arrogast. E mais... Eu ofereço a você... Ele... Dá uma olhada pros dois, né? Pros dois cavaleiros ali. E pro ARG poderes além da sua imaginação. Eu ofereço a você magia, né? O ARG fica meio em choque ali. Fala magia? Mas eu pensei que era só uma lenda? História sobre as irmãs que criaram... Que foram quem criaram o mito, né? Que viraram o mito, alguma coisa assim. Ah... O duque... Dá um... Dá uma chacoalhada ali na mão dele. Sim, é verdade. Mas essa magia não é das irmãs. Essa é mais forte. Ah... Livre de... De... Ah... Constraintes de... Sabe o que é pior, galera? Nos meus papers, eu uso constraints o tempo todo. De restrições. Nenhum dos seus limites são impostos pelas irmãs. Ele faz uma coisa lá, né? E fogo púlpura queima dos olhos dele. Você pode ter isso tudo agora. Sem sacrifício. Ah... Você aceita esse... Esse presente que estou te oferecendo? Ele olha pra nós dois esperando a resposta, né? Bom, eu não quero, né? Já ficou claro. Se... Se a sombra que saiu do buraco lá era toda púrpura, por que eu vou aceitar uma magia que não vem das irmãs? Que foi que me abençoou aqui pela academia e tudo mais. Sendo que... Não vale a pena, né? Não vale. Simples assim. Não, não quero. Não, não acredito em você. Você mal começou a falar e... Mas eu hesito no momento final, né? Há claramente alguma coisa errada sobre o homem na minha frente. E a promessa de poder parece muito... Obviamente uma armadilha. Mas... E se não for? O Mestre Slovo... É... Está se comportando como se o mundo estivesse em perigo. E se eu não aceitar a chave para salvá-lo, né? Ou seja, ele me dá uma chance aqui de reconsiderar. Não, eu não quero. Antes de eu terminar de falar, o Args fala. Sim, me dê esse poder. Obviamente o Args ia aceitar, né? Óbvio. O Duque levanta a sua mão e um flash roxo, né? De energia acerta o Args bem no peito. Depois ele vira a face para mim com os olhos cheios de raiva. Interessante. E aí? Aí chegou o cara lá, óbvio. Mestre Slovo chegou, né? Atrás do Duque. Com um horror na sua cara. Não! Qualquer coisa que ele tenha dito. Não, escutem. Ele é... Ele é alguma coisa do Consultion, né? Enfim, alguma coisa ruim aqui. Magia ruim. A antitese das irmãs. Não aceita sua magia. Vai corromper vocês. O Args, ele... Ele fica de joelhos. Claramente sofrendo, né? Sendo sufocado com os efeitos da magia de Consultion aqui na sua alma. Basta! O Duque Comersault grita, né? Guardas! Matem esse homem. Ele fala isso. Ele fala, retalhe esse homem. Cis esse homem, né? Corte esse homem. Enfim. Ele é um traidor de Oort. E... Do reino de Mortifax. Levem ele para a corte. Onde... Cis, na verdade, talvez seja prendam. Levem ele para a corte. Onde ele será... Sentenciado pelos seus crimes. O Mestre Lobo, sofrendo ali contra os knights. Aliás, sendo sufocado contra os knights. Segura um cristal. Na forma de um... De uma... De uma lágrima. Gritando desesperadamente. Args! Pegue isso! Vai... Vai te levar as irmãs, né? Você... É a nossa única esperança. Ele... Arremesso, né? O cristal. O cristal... Viaja através do ar. E mais erro o ar, né? Ah... Eu... Instintivamente... Alcanço o cristal. Então, eu peguei o cristal, né? Ah... Enquanto minhas mãos fecham ao redor do cristal. Eu... Me sinto o... Me sinto sendo levado para outra dimensão. Interessante. A última coisa que eu vejo... É... É o duque apontando para mim. Ah... Meio que falando. Matem-se um! Matem todos! Que recusarem a... O consultio, né? A magia dele lá. Ah... A escória... Não... Vai ser... Discorned. Não é escória. Não sei o que é escória. Ah... Não vai ser rejeitada mais. Não será mais rejeitada. Isso que acontece. A magia está fluindo aqui para mim. Provavelmente eu vou visitar as irmãs agora. Let's go, baby. Ok. O plano do vazio. Legal. Estou gostando. Gostando de verdade. Será que isso aqui é uma das irmãs? Está velhinha, hein? Claro. Na minha frente... Está parada uma... Uma senhora. Né? Ah... Ali com o seu cajadinho e tal. Ah... Os olhos dela... Squitting. Eu não sei o que é squitting, galera. Não sei mesmo. Mas... Squitting, enquanto eu vou me aproximando, Aparentemente... Ah... Meio que me avaliando. Entendeu? Ah... Como... Quando eu vou chegando perto, Ela rola de novo os olhos Com exasperação. Você parece confuso sobre... Por que você está aqui? Ela... Arranha a sua... Ah... A sua voz arranhada começa, né? Acredite-me. Eu também estou. Ah... Eu esperava um campeão. Um guerreiro. Ou seja... Ela está pondo muita fé no negócio. Ah... Ela... Brevemente... Gaze behind. Atrás dela. Onde o caminho se divide em três. Ah... Ao invés disso... Nós temos você. Você que vai carregar o poder... Da... Da... Grande essência, né? Da muita essência... Das minhas irmãs. Das minhas filhas, aliás. Perdão. Onde eu estou? Eu sou um herói. Que é a poder de sua filha. É... Onde eu estou? Eu sou um herói. Carregar os poderes das suas filhas. E quem é você? Eu vou perguntar onde eu estou. Acho que é melhor. Ah... Não se incomode com isso... Muito, meu querido. Você está... No vazio... Além... E... Acima do mundo... Que você está acostumado. Nós criamos... Quando... Nós tivemos que fugir... Da realidade... Há alguns séculos... Há alguns... Séculos atrás. Você vai ser mandado de volta... É... Assim que você ganhar os seus poderes... Os poderes das minhas irmãs. Ganhar o poder das suas irmãs, né? É... O que eu deveria fazer agora? Where are you? Where are you é bom. Vamos perguntar. Ah... Antiga mulher sorri... Eu sou a antiga mãe. Ah... Eu tenho... Eu não tenho necessidade por um nome. Eu gostaria... De ser nada mais... Do que uma mãe dos meus filhos. Ah... Não se importe... Com reverência para mim. Ah... Acho que eu vou colocar... What should I do down? O que eu deveria fazer agora? Vá falar com as minhas filhas. Ah... Seja conhecido por elas? O que é isso? Get to know them? Conheça elas? Alguma coisa assim? E escolha aquela... Que melhor... Que melhor fits... Que melhor se encaixe com... Com a melhor... Companhia para você. Alguma coisa assim. Ah... Acompanhante para você. Acho que é isso. A sua voz começa a tremer, né? Ah... Não... Não pegue esse... Não pegue isso leve, né? Minhas filhas têm... Meio que... Sacrificaram elas mesmas para proteger o seu mundo. Ah... A criação delas, né? Ah... Dando... A você... Muito poder para... Para dar a você... É... Poder o suficiente para parar o consumption. Ah... Ela vai ter que dar toda a sua energia... Dar toda a energia dela. Basicamente assim. Provavelmente quando elas me der a energia, elas vão desaparecer. Ok? Vamos andar aqui. Então são três caminhos. Provavelmente são três tipos de poderes, né? Vamos dar uma olhada aqui. É exatamente isso. Com certeza. Isso aqui deve ser poder da natureza. Isso aqui deve ser poder da água. Alguma coisa assim. Isso aqui deve ser poder da escuridão. Uau! Gostei. Vamos... Vamos aqui. Vamos nesse da frente. É... Vamos... A mulher sentada na cadeira, metodicamente... Metodicamente passando através das páginas de algum tomão antigo, né? A postura dela é estrita, com expressão severa. Ela levanta os olhos pra me avaliar, fazendo eu me sentir meio que insignificante, enquanto ela mede, quando ela tira uma mensura do seu personagem. Alguma coisa assim. Hello! Prazer, né? Eu sou o aspecto da mente, mas você pode me chamar de Mir Arcuria. Você não... Você não faz o meu tipo de herói, de arquétipo de herói, né? A sua presença nesse plano e a sua falta de experiência, mesmo assim, eu vou te dar posse das minhas menções de integridade, potencial. Muito bem. Ah... Ah, não. É... Mesmo assim, você possui, pelo menos, alguma medida de integridade e potencial. Muito bem. Ah... Eu deveria acompanhar você agora? Né... Vamos fechar. Eu quero falar com as outras. Eu quero ver... Se essa aqui... Aquela lá é o arquétipo das sombras, com certeza, né? E essa aqui é o arquétipo do quê? Aquela ali é o arquétipo da mente. E essa aqui é o quê? Ah... Etc, etc, etc. Eu vou passar isso aqui. Eu quero saber o que ela é. Eu não vi o arquétipo que ela é, né? Ela é a se... Aluma? É... Hora da gente ir? Ah, provavelmente... É... Por favor, me digas que sim. Eu... Eu... Amei aqui, mas... Eu quero ter... Experienciar alguma coisa nova, tá? Eu não lembro qual o arquétipo que ela é. Essa mulher aqui. Eu acho que eu vou com o da mente mesmo, porque eu acho mais legal. Basicamente isso. Não tem muito porquê, não. Ah... Eu acho o da mente mais legal do que o da sombra, então... Let's go, baby. Só vamos. Perfeito. A Valka... O... O Valka está parado sobre o arqu, né? Ah... Gaspis, eu não sei que palavra é essa. Ah... Enquanto ela é materializ... Enquanto você se materializa de volta na livraria. Ela me abraça, né? Chorando. Chorando em... Em relief, em... Ficando mais tranquila. Em alívio. Essa é a palavra. Ah... Eu lidei com os cavaleiros do duque, depois que o duque saiu, né? Quase. Tipo, passou perto, né? Ela deve ter sofrido pra ter feito isso. Ah... Elas... Elas diz... Diz... Ela disse... Ela diz... Ah... Através do... Dos seus dentes ali e tal. Ah... Ah... Agora eu terminei... Agora que eu já finalizei... Ele... Ah... Ele já corrompeu... Ele já corrompeu todo mundo e matou aqueles que se recusaram ao seu presente, né? Ah... Ah... Venha... Nós precisamos salvar o Mestre Esluvo e descobrir um jeito de limpar a alma do Arntz. Ela para por um momento. O que aconteceu com você? Eu conheci as irmãs. Ela começa a olhar pra mim com a expressão de incredulidade. Você está me dizendo que não só as irmãs real, mas você conheceu? Você está me dizendo que não é só simplesmente as irmãs realmente, mas você conheceu em pessoa? Eu não sei o que fazer sobre isso honestamente. Eu acredito em você, eu acho. Ah... É só um pouco demais, né? Aí eu falo, eu recebi magia. O quê? Magia? Mas eu pensei que isso não era verdade. Ah... Como que funciona? Pegando a expressão ali da minha cara e tal. Ah... Eu realmente preciso resgatar o Mestre Esluvo. Ele deve saber o que fazer. Então, ok. E galera, eu vou encerrar aqui. Eu acho que foi muito tempo aqui. Um vídeo maior do que eu normalmente gravo. Eu acho bem legal. A história do jogo é legal. Ela é envolvente. O jeito que o cara conta é muito legal. Porque ele te dá detalhes, te dá riquezas de detalhes. Ele descreve como as pessoas olham e tudo mais. Eu acho isso muito legal. Eu me sinto lendo um livro e além disso eu estou participando de um RPG. Eu estou jogando, estou fazendo escolhas e tudo mais. Então, muito legal mesmo, tá galera? Eu vou encerrar esse episódio aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Deixa aqui nos comentários por mais episódios. Que eu posso trazer mais episódios desse jogo aqui. De repente até jogar em live. Alguma coisa assim, tudo bem? Mas que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.